Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jeová, nós oramos Tanto pelo ar condicionado, mas tá frise aqui gente, ô glória pai te dou graça Senhor por isso, aleluia, vamos começar o nosso culto, aleluia, muitos viajaram, aproveitar o feriadão, mas nós ficamos, aleluia, nós viemos buscar a boa porção do Senhor, amém queridos E nós sabemos que hoje tem uma porção fresca, diz aí pro seu vizinho, tem uma porção fresca, aleluia, você ficou e você ficou para receber do Senhor, amado, e vai sair daqui ricamente abençoado, amém Tivemos uma semana, amado, de glória, meu Deus, era o céu e a terra juntos nesse lugar, seis e meia da manhã Eu sei que, amado, grandes coisas o Senhor fez para o corpo de Cristo, nós estávamos aqui, amado, representando vocês, aqueles que não podiam vir por causa do trabalho, por causa de circunstâncias Mas nós abrimos caminho para que vocês passem e as bênçãos de vocês cheguem, amém? E não vai ser diferente nesse culto, o pregador tá cheio do fogo, ô aleluia, diga assim, eu também Aleluia! Pai, muito obrigada Senhor, por podermos estar aqui, você nos preservou em saúde divina e por isso nós podemos estar aqui Senhor, grandes coisas você tem feito por nós e por isso estamos alegres Pai, porque você é um Deus bom e fiel E a tua graça Pai, tem nos alcançado a cada dia, obrigada por esse culto poderoso, manifesta Espírito Santo, aquilo que tem para ser manifesto nesse dia Nessa manhã, para a porção dessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém! Aleluia, glória a Deus! Deus é bom, você está pronto para adorar ao Senhor Querido, desçuda essa liberdade que o Senhor te deu para você adorá-lo Para você engrandecer Ele, amém? Aleluia, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Te exaltamos Senhor Começou Começou Não vai acabar O tempo chegou E só vai E só vai melhorar Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Só vai melhorar Oh, obrigado Senhor Só vai melhorar Aleluia! Tempo de luto Tempo de dor Avisa ao povo Avisa ao povo Que a tristeza acabou O noivo e a noiva O encontro no céu A igreja A igreja e o corpo E a festa A festa de Deus Começou Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai Só vai melhorar Começou E não vai acabar E o tempo chegou Aleluia! Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Aleluia! Sua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Sua luz Sua luz Eu sei Eu sei que vai brilhar Aleluia! Celebramos paz O tempo de luta acabou O tempo de luta O tempo de luta E avisa, avisa ao povo Que a tristeza acabou O noivo e a noiva Ao encontro no céu E a igreja O cordeiro E a festa de Deus Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Só vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Sua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar A Tua luz Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar Aleluia Celebramos Celebramos Nos alegramos Vai brilhar A Tua luz Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Obrigado, Senhor Aleluia 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 Obrigado, Pai Diga assim, irmão, você é abençoado Declare, declare pra ele que está atrás Você é abençoado Você é abençoado, você é abençoado Aleluia Aleluia Existe um favor Que me acompanha todo dia Por onde passo eu atraio Todas as coisas que eu preciso E existe, existe um favor Que abre as portas do impossível E traz respostas de lugares De onde eu nem imagino Chegarei Chegarei em lugares Que ninguém jamais chegou Pisarei em terras Que ninguém jamais Por causa do favor Por causa do favor de Deus Eu sou Eu sou Abençoado ao sair Abençoado ao entrar E por onde eu passar Eu sou Eu sou Abençoado ao sair Abençoado ao entrar E por onde eu passar Aleluia Somos abençoados, queridos Ao favor de Deus sobre nós Aleluia Aleluia Existe um favor Que me acompanha todo dia Por onde passo eu atraio Todas as coisas que eu preciso Existe um favor Que abre as portas do impossível E traz respostas E traz respostas Aleluia Aleluia Chegarei Chegarei em lugares Que ninguém jamais chegou Pisarei em terras Que ninguém jamais Por causa Por causa do favor Por causa do favor De Deus Eu sou Eu sou Abençoado Abençoado ao sair Aleluia Abençoado ao entrar Obrigado Senhor E por onde eu passar Eu sou Aleluia Tu és bom Senhor A tua bênção está sobre nós Pai Por onde eu passar Senhor Aleluia Eu atinjo pessoas Que estão vendo Pai Porque a tua bênção está sobre nós Aleluia Chegarei Eu chegarei Eu chegarei Chegarei em lugares Que ninguém jamais chegou Pisarei em terras Que ninguém jamais Por causa Por causa do favor Por causa do favor De quem? De Deus Eu sou Eu sou Abençoado ao sair Abençoado Eu sou Abençoado Declare querido Eu sou Eu sou Abençoado ao sair Que está sobre mim Aleluia Não há nada que eu possa Não há nada que eu possa Porque eu sou Abençoado Eu sou Abençoado ao sair Celebrando Celebrando Abençoado ao sair Abençoado ao sair Abençoado ao sair Abençoado ao sair Aleluia Abençoado ao sair Eu sou Abençoado ao sair Abençoado ao entrar E por onde eu passar, eu sou, eu sou Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, eu sou Aleluia, 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 obrigado Senhor Aleluia, somos inabaláveis em Ti Senhor, aleluia, obrigado, nada pode nos parar Aleluia, 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 glória a Deus Aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, aleluia Te exaltamos Senhor, confiamos em Ti Senhor, aleluia Confiando em nosso Deus, e em Seu eterno amor Não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus Na batalha permanecer, seremos em pé Se exércitos seguirem contra nós, não seremos Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados Quando vier, quando vier a intensa escuridão Não temerá, não temerá o nosso coração A esperança nasce como amor Deus é por nós, Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor E em Seu eterno amor Não seremos abalados, não seremos abalados Não seremos abalados, não seremos abalados Confiando em Deus Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor E em Seu eterno amor Aleluia, aleluia, aleluia Não seremos abalados, não seremos abalados Não seremos abalados, não seremos abalados Na batalha Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos seguirem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia! Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração E a esperança Ela nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando, confiando em Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode ir Mais alto Mais alto o nome Não há Jesus É grande hoje tudo Tudo Ele pode ir Seus inimigos Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão E nosso Deus Nosso Deus é mais forte Ele é mais forte Ele é mais forte Ele é mais forte Tudo Ele pode ir Tudo Ele pode ir Mas alto o nome Ele é mais alto E um Deus Seus inimigos cairão meu Deus ele pode ele pode mais alto nome aleluia ele pode confiando confiando em nosso nosso Deus nosso Pai em seu eterno amor maior que o seu não há Senhor não seremos abandados não seremos confiando 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 em nosso Deus obrigado Senhor em seu eterno amor aleluia nós seremos abalados nós seremos abalados confiando 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 em nosso Deus Deus e em seu e em seu eterno amor não seremos não seremos não seremos abalados não seremos abalados abalados não seremos abalados quando quando é que a gente quando é que a gente vai tirar você vai tirar você vai tirar você dessa posição de inabalável circunstâncias vão vir mas deixa eu dizer por causa do amor que você sabe que ele tem por você você está inabalável aleluia confiar confiar no amor de Deus nos torna inabaláveis aleluia é isso que você está cantando é isso que você está cantando confiar no amor de Deus torna você inabalável aleluia Deus sabe que nós não somos perfeitos Deus sabe amado que nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer estamos dentro dos princípios estamos dentro da palavra mas circunstâncias virão mas ele ele só diz confia em meu amor e você vai se tornar inabalável confia no meu amor e você se torna inabalável se você está percebendo amado que algo está amado te abalando se você está percebendo amado que algo está te desestruturando deixa eu dizer uma coisa ei amados confia no amor dele sabe o que faz nosso pastor permanecer amado inabalável aqui dentro dessa igreja o amor que ele sabe que Deus tem por ele e não é diferente comigo e com você em qualquer lugar amado em qualquer momento algo pode vir contra nós mas nós estamos firmados na rocha nós estamos firmados na rocha que se chama jesus cristo e o vento pode soprar e a gente pode ir para o dirá para a direita para a esquerda mas nós estamos lá impregnados na raiz do amor eu percebo no meu espírito o pastor ia subir já para ministrar dizem meu pé eu falei eu percebo no meu espírito que pessoas precisam ouvir isso ei ei pode voltar para o lugar amado que você estava de inabalável pode voltar para esse lugar tá tudo bem vai tudo bem na sua vida vai tudo bem vai tudo bem vai tudo bem essa circunstância é só para mostrar que você é inabalável ei quando as circunstâncias chegarem mostra para ela mostra para ela que você é alguém inabalável e sabe o que a circunstância faz com esse aqui não dá eu vou atrás de quem tá de qualquer jeito que aí eu abalo mas aqui amado tem um povo inabalável aqui tem um povo inabalável aqui tem um povo inabalável aqui tem um povo inabalável as emoções não mexem com eles as circunstâncias não mexem com eles as circunstâncias nada tira eles do propósito de Deus nada nos tira dos planos de Deus nada nos tira dos propósitos de Deus amado pode vir o que vier pode acontecer o que for nada nos tira dos propósitos e planos de Deus não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados confiando confiando em Deus confiando em nosso Deus Deus em seu eterno amor em seu eterno amor não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados confiando em nosso Deus confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados Amém olha que oportunidade para você dar uma boa risada ah 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 a alegria do Senhor é a nossa força ha 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 estava ali chorando mas quer dizer não é de tristeza não é de alegria uma alegria que você não consegue ela vai se manifestar de diversas formas, pode ser no riso, eu prefiro o riso, mas às vezes é no choro, queridos, nós somos a igreja da vida, o verbo da vida, o verbo da vida, a Bíblia diz é Jesus, só que Jesus, aquele que é o verbo, diz que ele veio para dar vida, e vida em abundância, ele não veio para dar a vida em conta gota, aleluia, eu gosto muito de água, aleluia, mas eu não tomo água de conta gotas, eu tomo água de golada, aquela, gostou do efeito sonoro, ele não veio para dar uma vidazinha, miserável, não, ele veio para dar uma vida abundante, oh aleluia, eu diria até oh happy day, aleluia, aleluia, meu Deus do céu, que pensam, queridos, se você não recebeu, dá um são nesse louvor, quando a gente fizer o apelo, você levanta a mão e aceita o senhor, amém? queridos, que um são, agora eu também sei, porque quando eu conheci minha esposa e o irmão dela, há quase 25 anos atrás, praticamente, ela gostava de samba e eu não, mas sabe o que eu aprendi a gostar? porque ela gostava, eu aprendi a gostar, mas sabe que eu não canto pagode, mas eu canto pragode, aleluia, aleluia, eu não gostava de funk, mas sabe que qualquer letra que vem da parte de Deus me alegra, então fica pronto, talvez você, não é que eu gosto de uma música mais de rock, pega a dica, é, um rock, um rock, aleluia, você gosta de rock? não quero ver um solo aí de rock, gospel, claro, né? porque crente tem que gostar de rock e gospel, amém? mas rock não é do diabo? aonde você lê na bíblia que o diabo criou alguma coisa? ele não criou nada tudo inspirado por Deus é bênção, porque tem gente que gosta de rock, eu era roqueiro antes de nascer de novo era do mundo, mas agora é só de Deus minha esposa antes de nascer de novo gostava do samba do mundo, mas hoje ela gosta pra Deus, amém? o funk quando você era, ou alguém era do mundo, não vou dizer você, mas gostava de funk, eu gosto de funk, gospel, amém? eu até cantei, tchegedigedê, 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 eu tô a pampa queridos, Paulo dizia que ele se fez de judeu pra ganhar o judeu ele fez de ímpio pra ganhar o ímpio eu me faço de qualquer coisa pra ganhar uma vida aleluia Deus é bom mas queridos, que unção que graça que graça mas eu acho que o William devia fazer um teste por louvor eu tava ouvindo a voz dele ali agora, se não passar, volta pra onde ele tá amém? você pode sentar aleluia mas e música clássica, pastor, é de Deus? toda música inspirada por Deus é dele nós temos uma saxofonista que tá bem aposentada mas vamos orar, né, e crer ela voltar na ativa, né sem dar nomes a ninguém aleluia não, é a Camila, não nós temos algumas Camilas, né, que gostam de sax eu tô crendo por duas vindo pra tocar, amém? a unção dobrada, amém? aleluia, vamos dar uns avisos e aí, já estão prontos para os próximos avisos? fiquem ligados porque já vamos começar roda a vinheta e vamos falar dos nossos cultos de domingo amados, os nossos cultos têm sido poderosos o nosso tema é fica firme venha ficar firme congregando e ouvindo a palavra de Deus os nossos cultos são manhã e noite às 10 e às 18 horas não fique de fora tem valente aí? com certeza tem e eu estou aqui pra te fazer um convite sábado agora, dia 30, às 16 horas culto dos valentes homens, vamos mostrar a nossa força através do Senhor não fique de fora porque será poderoso eita coisa boa está chegando e será a poção dobrada simpósio e be brave dia 6 de novembro das 9 da manhã às 20 horas da noite queridos não fique de fora porque é um evento poderoso que irá transformar a sua vida não vamos parou então vamos dar o desmão perto depois a gente põe de novo amém? desculpa foi a versão antiga a outra versão amém? aleluia quantos estão prontos para dizimar e ofertar ao Senhor? aleluia você já tem que sair da sua casa pronto não tem que depender de uma pregação emocional que vai falar sim que a igreja está precisando queridos nós temos que fazer dizmos e ofertas por convicção por amor ao Senhor e a sua obra por uma convicção do que está na palavra é fato que uma pregação emocional pode conduzir pessoas a fazer algo que não estavam planejados a fazer mas queridos nós não somos da emoção nós somos do Espírito amém? provérbios capítulo 3 versículo 9 se você quiser acompanhar é bom você confere nas escrituras e você guarda esse texto para você provérbios capítulo 3 e versículo 9 eu vou ler na bíblia revista e atualizada aleluia diz assim honra ao Senhor honra quem? aleluia com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda queridos quando eu recebi esse texto como uma revelação do Senhor para a minha vida eu 99% das vezes que eu falo sobre diz-me oferta eu ministro sobre esse texto porque foi eu recebi já tinha conhecido Malaquias 3.10 Mateus 23.23 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 eu amo todos os textos na bíblia que fala que falam daquilo que o Senhor preparou para a minha vida em abundância mas quando chegou nesse texto aquilo bateu em mim com uma revelação do Senhor ainda mais forte do que tinha chegado nos outros textos aleluia porque ele fala em honra honra a Deus e ele fala com as primícias além dos bens as primícias da nossa renda sabe que eu já tinha recebido sem ter percebido e na prática eu já praticava de receber eu recebia meu salário duas vezes por mês e quando eu recebia o meu adiantamento no meu trabalho eu dava o dízimo do meu adiantamento e quando eu recebia meu salário no final do mês eu dava o dízimo da segunda parte por quê? porque eram as primícias era a primeira parte daquilo que eu estava recebendo eu não ficava aí esperando um dia certo lá no final do mês ou no dia do mês seguinte para trazer o meu dízimo e as minhas ofertas eu fazia à medida que chegou aquilo é uma primícia chegou na minha mão em primeiro lugar eu vou dar a Deus aquilo que é dele aquilo que é uma honra a ele por aquilo que ele tem nos dado que ele diz é injusto para com Deus nós não reconhecemos que é ele que nos dá a força para adquirir as riquezas para produzir resultados aleluia não é justo com Deus que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nós trazemos a manifestação daquilo que ele já nos fez para a nossa vida real através da nossa oração da nossa confissão de fé e na prática dos atos lícitos é assim que nós trazemos a existência agora ele fez tudo isso e a hora que nós chegamos nas nossas mãos a gente vira as costas para ele não é justo amém mas mais do que a questão da justiça para mim é uma questão de honra amém de fazer não só porque quem é filho de Deus aqui eu procuro cada dia mais agir como o meu pai faz o meu pai não me dá em cotagotas ele não dá uma não é está precisando de 10 eu vou dar 9,99 porque arredondando dá 10 não nosso Deus é um Deus de abundância eu procuro sempre dar além daquilo que seria o meu compromisso dos 10% do dízimo eu dou o meu dízimo mas eu também dou ofertas porque isso é a minha natureza que é igual a natureza do meu pai eu tenho o DNA do meu pai que é um pai generoso eu sei que você também é assim porque você é filho de Deus amém agora quando você obedece as instruções da palavra lembra que ele diz para não deixar apartar a palavra dos nossos olhos e aí quando nós seguimos a instrução ele diz rapaz eu gosto tanto desse menino ou dessa menina que ainda vou abençoar ainda mais ele diz olha se encherão partamente ele não diz assim se encherão quase na tampa aleluia se você pôs uma tampa nas suas finanças Deus quer levantar essa tampa e te abençoar ainda mais aleluia se encherão partamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares quer dizer que vai ter muito mais vai ser transbordante sabe aquela pipoca que você põe e aí começa a pipocar pipocar daqui a pouco a tampa da panela levanta aleluia eita é assim que Deus quer fazer de fato é assim que ele faz amém eu sei que você já sabia eu só fico tão animado com isso que eu quero compartilhar amém aleluia Deus é bom aqui na igreja como você já pode ver nós temos a chave pix que você pode fazer durante essa administração você pode acessar o seu celular amém para fazer a chave pix se você achar depois de confirmado você já pode desligar e prestar atenção na palavra amém usar o seu celular para ler a bíblia não mais o whatsapp amém aleluia transferência bancária você pode fazer também pelo aplicativo do seu banco cartão de débito tem maquininha lá atrás você pode trazer em dinheiro não falta forma de você obedecer a palavra amém aleluia não mas eu tenho dólar pode postar dólar para a gente troca amém eu tenho cheque com fundo pode postar um cheque com fundo amém aleluia porque nós não vamos impedir você de ser abençoado ainda mais amém deixa eu orar por você pela sua oferta pai em nome de Jesus eu te agradeço porque o senhor é um Deus tão bom fiel justo que já nos abençoou com toda sorte de bênção pai eu te rendo graças porque a força a capacidade a sabedoria para produzir resultado vieram de ti e eu creio pai que o senhor nos acrescenta mais e mais a nós e aos nossos filhos por isso nós te honramos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas eu abençoo a vida dos meus irmãos e as suas ofertas em nome de Jesus amém aleluia depois nós vamos passar os avisos eu creio que no final porque depois da louvor da adoração vai vir um pregador rapaz ele tá afogueado eu tentei falar com ele não mas se você não tiver medo cara para com essa história eu tô ótimo tem uma palavra dentro de mim borbulhando amém aleluia e depois você pode dar um parabéns para o nosso pastosão aleluia homem de Deus ungido guardado protegido aleluia você se alega com o aniversário do pastor Aurélio aleluia ou depois dá um carro ele uma casa mas aí abençoa ele como você quiser amém aleluia Deus é bom vamos adorar ao senhor aleluia você pode se colocar de pé aleluia eu não vou me apegar com as coisas daqui pois eu sei há um lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar a sua noiva ele virá não piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem ele vem não mais tristeza não mais temor junto com os anjos cantar eu vou de meu cordeiro que se entregou ele vem ele vem aleluia tu és bom senhor eu não vou me apegar com as coisas pois eu sei pois eu sei há um lugar há um lugar que me espera estrangeiro eu sou e o meu lar meu lar aleluia meu Jesus vem vem buscar a sua noiva ele virá num piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem ele vem não mais tristeza não mais temor junto com os anjos cantar eu vou de meu cordeiro que se entregou ele vem ele vem tu és senhor o nosso Deus digno tu és de receber todo louvor vamos cantar então vem então vem tu és senhor o nosso Deus digno digno tu és de receber todo louvor vamos cantar então vem então vem tu és senhor tu és senhor o nosso Deus digno tu és de receber todo louvor vamos cantar então vem então vem ele virá num piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar ele vem ele vem não mais tristeza não mais temor junto com os anjos cantar eu vou digno é o cordeiro que se entregou ele vem ele vem ele virá no piscar de olhar quem estiver com o bom ele irá na sua glória com ele morar ele vem ele vem ele virá ele virá ele virá ele virá qual a expectativa você está tendo da volta dele ele virá buscar a sua igreja não é o templo é você e eu pessoas falam às vezes o pessoal pede eu quero que você ore por mim para que eu fique livre das tentações das perseguições mas sabe quando ele vier nunca mais haverá sobre a sua vida tentações perseguições dores nem pranto por quê? porque nós somos estrangeiros aqui na terra mas a nossa cidadania é o céu e isso irmão nos fortalece isso nos faz cada dia sermos mais do que vencedores porque nós não vivemos uma promessa de ontem não vivemos uma promessa de hoje mas vivemos uma promessa para o futuro aleluia ele foi preparar lugar ele disse e eu voltarei para mim mesmo para a sua igreja para que onde eu estiver estejais vós também vamos cantar mais um pouquinho este louvor se renda a ele irmãos isso aqui é um culto onde você pode se render ao Senhor aleluia aleluia ele vem ele virá ele vem não mais tristeza não mais temor junto com os anjos cantar eu vou aleluia 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 Ele virá Ele virá Aleluia Não haverá mais tristeza Se você está triste hoje Se você entrou aqui com uma tristeza hoje Hoje é o dia de você jogar ela fora Aleluia Se há uma tristeza no seu coração Se livre dela o quanto antes E o momento é agora O momento é agora Porque o que mais o diabo quer na minha vida e na tua vida É colocar tristeza em nosso coração Não haverá tristeza Para aquele que habita o Espírito Santo dentro Não haverá tristeza Para aquele que vive a palavra Não haverá tristeza Para aquele que serve ao Deus vivo Fiel e verdadeiro Tem que quebrar Tristezas Amarguras Pensamento de destruição Quem veio para roubar e matar e destruir é o diabo Jesus veio para que você tenha vida e tenha abundância As influências do inferno É que você não é nada Mas a influência do Espírito de Deus É que você é tudo que Deus diz que você é Mais do que vencedores Fortalecido no Senhor e na força do seu poder O diabo todo o tempo Ele tenta te destruir Mas para ele chegar até você Tem que passar por Jesus Sabe por que você está aqui nessa manhã? Deus tem planos e propósitos para a tua vida Deus quer mudar estações nessa manhã Deus quer mostrar para você Que você não é um coitadinho não Que você foi comprado Não foi com ouro e nem prato Foi com algo mais precioso Foi com o próprio sangue de Jesus Ele derramou seu sangue Ao meu favor e ao seu favor Precisamos irmãos Nos atentarmos ao que a palavra diz Quem nós somos O que podemos Você é filho do Deus Altíssimo Aquele que é dono do ouro e da prata E as vezes irmãos As situações financeiras Querem nos consumir Mas sabe por que elas não nos consomem? Porque nós somos estrangeiros aqui Nós não precisamos de dinheiro Para onde nós vamos morar Aleluia Dinheiro é para nos mantermos aqui Mas quem diz que o Deus De todo ouro e toda prata Não pode suprir a minha e a sua necessidade Nós somos supridos Pelo Deus fiel e verdadeiro Nós somos fortalecidos Pelo Deus fiel e verdadeiro Nós fomos ungidos Com ódio de alegria Não devemos deixar o nosso coração Que é um lugar para a tristeza Não Nosso coração é o lugar de guardarmos a palavra Vivemos a palavra Andarmos na palavra Praticarmos a palavra Glorificar o Deus da palavra Honrar o Deus da palavra Acordar de manhã Agradecendo ao Deus da palavra Se levantar de manhã E dizer Pai obrigado Porque a tua palavra Ela é viva e eficaz Dentro de mim Aleluia 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 Acho que já podemos começar Obrigado queridos Esse louvor Vou dizer uma coisa Quando Deus começa a tocar Ou o seu desce Ou a gente sobe Amém Glória a Deus Aleluia Para quem não me conhece ainda Eu sou Antônio Nova da Silva Sou um dos pastores da igreja Estou servindo esse casal maravilhoso Pastor Francisco de Treze Já vai fazer 13 anos Olha Né Faz pouco tempo 12 12 anos Mais de 12 né Mais de 12 anos Irmão sabe Para mim é uma honra E um prazer Servir esse casal Porque em todo O meu viver com eles Durante 12 anos E alguns meses Eu nunca vi nesse casal Eles procurando Algo Para subtrair De ninguém Nessa igreja Muito pelo contrário Eles sempre se doaram E quando o pastor Francisco Ele deu início A essa igreja Não é porque ele não tinha o que fazer Ele era bem sucedido Eu vou seguir o que o Espírito Está colocando no meu coração Às vezes a pessoa pensa Que pastores abrem igreja Para enriquecer Para ganhar dinheiro Mas aqui nós temos pastores Que não começaram a igreja Para enriquecer Nem para ganhar dinheiro Porque eles já tinham Tudo que eles precisavam Eles iniciaram essa igreja Com o comando divino Para que eu e você Pudéssemos receber Dessa palavra poderosa E eu sou muito grato a Deus Pela vida desse casal Porque ela lapada De todo lado E eu só Mas sabe irmãos Quando você persevera Naquilo que Deus te chamou Naquilo que Deus te colocou Irmãos Não tem outro caminhar A não ser prosperar E decolar É no conhecimento E numa vida de obediência De submissão Num nível que você Nunca viveu na sua vida Eu nunca tinha vivido isso Fui para a igreja Com 13 anos de idade A palavra entrava aqui E saia pelo outro lado Mas quando você encontra Não um pastor Eu quero dizer Você não tem um pastor Você tem um pai Amém Amém Quando ele me ligou Onta noite irmãos Quando eu vi o telefone dele Fala meu pastor Se você não estiver bem Não tem problema Eu marco para outro domingo Eu falei Pastor muito obrigado Pelo seu cuidado Sabe o que é isso irmãos É um pai Pessoas que só Tem um compromisso É diferente Mas um pai Tem um compromisso maior Na intimidade De cuidar De zelar E o que não falta Nessa igreja é zelo Pela sua vida Por esse lugar Chamado o templo Pelas famílias Que entram Por essa porta Eu glorifico a Deus Pela vida do meu pastor E Teresa Por onde eu passo Eu falo deles De boca cheia Quem são O que fazem E como fazem Com excelência E hoje você está aqui Numa igreja de excelência Não é na excelência Do visual natural Mas na excelência Do espiritual Na vida de quem Lidera essa igreja Do anjo da igreja Que derrama sobre nós E é por isso Que nós vivemos Uma igreja do amor Uma igreja Que procura viver A palavra Amém Então como eu estava Dizendo Eu sou um dos pastores De mais de 12 anos Aqui Conheço o pastor E tenho minha esposa Aqui linda e maravilhosa Fique de pé Meu amor Por favor Tem que dar as honras É Tenho três filhos A Léa Que está ministrando A minha filha Tenho A minha filha Que mora No Paraná Em Cambé E tem o meu filho Que está em outra igreja Por aí Mas logo Ele vai estar aqui Amém Eu creio Estamos orando E sempre Quando podem Estão ajustados Nos parafusos Fomos chamados Para ajustar Parafusos Amém Aleluia Mas sabe irmão Eu estava meditando Essa semana E eu tive Um tempo bom Essa semana Até vir na oração De manhã Mas na terça-feira Eu fui acometido Pelo uma gripe E quando aquela gripe Chegou A garganta inflamou O olho chorava Sem chorar Igual uma coceirinha aqui E eu comecei a dizer O diabo disse assim Você está com covid Eu falei No meu corpo Não tem lugar para covid Porque o meu corpo É tempimorado Do Espírito Santo Há um são Que está sobre mim Espedaça todo o julgo Covid é um julgo Doença é um julgo Enfermidade é um julgo Não tem posse Sobre a minha vida E dizem Você está Eu não estou Olhar para minha esposa E olhar para mim Tudo bem Eu tudo ok E a lágrima descendo Está chorando não É a coceirinha aqui no nariz Mas eu estava estudando Essa semana Coisas preciosas Da palavra Para que Nessa manhã Pudéssemos ser Ricamente abençoado Não por mim Mas pela palavra de Deus Que vai sair pela minha boca Amém Aleluia Abre a sua bíblia Vamos começar por aqui E não sei Eu não vou terminar Mas Deus sabe O Espírito Santo sabe Amém O tema é Ficar firmes Amém Para ficar firmes Não é necessário A palavra Se a palavra Não há firmeza Em nossas vidas Amém Segunda Timóteo 316 Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Todos acharam Diz assim Toda a escritura É inspirada Por Deus Útil Para nos ensinar O que é verdadeiro E para nos fazer Perceber O que não está Em ordem Em nossa vida Ela nos corrige Quando erramos E nos ensina O que fazer O que E nos ensina A fazer O que é Certo Eu gostei Dessa versão Da NVT Toda a escritura É inspirada por Deus Você acredita Você crê Que toda a escritura É inspirada por Deus Você crê Que toda a escritura Ela é útil Para nos ensinar Porque muitas pessoas Quando os pastores Começam a ensinar Na igreja Eles vão embora Da igreja Ele não está ensinando Da sua própria mente Ou dos seus axômetros Os pastores ensinam O que a palavra Diz que é para ensinar Quando você se submete Ao ensino Você está submetendo A palavra que Deus Deixou para o ensino Porque é uma Inspiração divina Para mudar A minha vida E a tua vida Não é uma Simples palavra É o que diz João 6 63 As palavras Jesus As palavras Que eu vos falo São espírito E vida Há um poder Na palavra De te prosperar Para a vida De promover A vida Que está Estava dentro de você Sem uma direção Sem um norte Sem uma percepção Mas quando a palavra Chega dentro de você Chega junto A vida abundante De Jesus Para te promover Para o lugar Que você nem estava Vendo Para onde você Deveria ir Mas a palavra Te aponta O lugar Que você deve ir Para prosperar Na sua vida Aleluia Aleluia E a palavra Também tem o poder Aleluia De fazermos Perceber O que não está Em ordem Em nossa vida O que não está Em ordem Na sua vida Nesta manhã O que você Precisa mudar Na sua vida Nesta manhã A palavra Ela vai ser Administrada Para que você Possa juntar A palavra Com aquilo Que não está Em ordem Na sua vida Para que você Coloque em ordem Aleluia Quando foi Para pintar Esse prédio Teve que ter As inspirações Emendar Um Extensou no outro Para alcançar Porque o andame Tinha que descer Toda hora E não tem perna Que aguenta E estava eu Meu pastor aqui E ele disse assim É 10 horas da noite A preguiça vai chegando Emendando o cabo Quando ele viu O resultado Foi Rapaz Não funcionou A palavra Também São inspirações Divinas Para que aquilo Que para você Parecia difícil Ela possa se tornar Para você Mais fácil Mais rápido Mais eficaz Aleluia Sabe o que é O nosso problema Irmãos É querer viver Na mentalidade Do nosso pensamento A nossa mente Não é mais A nossa mente natural A Bíblia diz Nós agora Temos a mente De Cristo E a mente De Cristo Não pensa natural Não anda no raso Entrando na profundidade Aleluia Você tem a mente De Cristo E nesta manhã Se você está Com a mente Variando em alguma coisa Pega a palavra Se submeta a palavra Porque ela vai te levar Para o lugar Que Deus quer Deus tem expectativas Irmão Na minha vida E na tua vida Que possamos andar Dentro da vontade De Deus Que é boa Perfeita e agradável Para a minha vida E para a tua vida Deus não tem plano ruim Para ninguém Deus não tem nada ruim Para ninguém Se você está Andando em uma situação Que está sendo ruim Deixa eu dizer uma coisa A palavra te leva Para o que é bom Aleluia Tiago diz Que toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem lá do alto Do pai das luzes E toda é o que? Toda Toda boa Não está dizendo Toda qualquer coisa Toda boa dádiva Vem lá do alto Do pai das luzes E ele diz Onde não há sombra De dúvida E nem há variações Deus é perfeito Deus é direto Com a sua palavra Deus é direto Com a sua palavra Ele diz Olha Você não pode achar Outros meios Para viver o melhor Você tem a minha palavra Ela é boa Perfeita e agradável Entre por ela Que você não vai ter rodeio Você vai direto Ao propósito Glória Tem muitas pessoas Vivendo sem propósitos Aleluia Isso aqui é só a introdução Aleluia Ela nos corrige Por que as correções? As correções nos fazem entender Irmãos O que devemos fazer E como fazer E o que é certo O que é certo Está alinhado com a palavra O que não é certo Está fora da palavra Viver de qualquer jeito Está fora da palavra Eu estou na igreja Há 35, 40 anos A minha vida não muda Tem coisa errada E não é em Deus E na sua palavra É em mim e você Então se alguma coisa Na sua vida Você percebe Que não está fluindo Não está certo Corra para a palavra Amém? Vamos lá Hebreus 3,1 Abre aí por favor Aleluia Eita glória Glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia 3,1 Todos acharam? Vamos ler Pelo que irmãos Santos Diga Eu sou santo Está falando comigo Santos Participante da vocação celestial Considerai A Jesus Cristo Apóstolo E sumo sacerdote Da nossa confissão Que você está confessando Que Jesus é o teu Senhor O teu Salvador Você está confessando Que você não pode Que você não tem Que você não vai a lugar nenhum Está difícil Eu não vou conseguir Isso é confessões negativas Que te leva para o buraco Mas se confesso Que a palavra diz Mediante a quem Jesus é O sumo sacerdote Da minha vida E da tua vida Irmãos A tua vida Só tem a prosperar Aleluia Chega de descer Irmãos A palavra Não nos leva Para baixo A palavra A palavra A palavra A palavra A palavra nos promove A palavra Não nos diminui Ela nos promove Irmãos Ela te promove Ela promove A tua casa Ela te promove Do teu trabalho Ela te promove Quando você chegar Essa semana Meu filho chegou E mandou uma mensagem Para receber um aumento Foi agradecer a Deus Porque não é na tua força não É Deus te promovendo Ah eu ganhei um carro no avião Obrigado Eu mereci Não Deus proporcionou Para você Não tira a glória De quem deve ser dada Tem muitas pessoas Transferindo a glória de Deus Para homens Para as coisas Isso não é bíblico Isso é desconsiderar O poder de Deus Sobre a nossa vida Aleluia O que Deus tem feito Na sua vida Não ignore Não ignore O ar que você respira Não ache que esse pimenta Um botãozinho aqui Foi Deus que colocou Esse ar que você respira E esse fôlego de vida É para glorificar o seu nome Ah eu estou com os pulmões Cheio de ar Como eu sou poderoso Mentira Se Deus não te der Meu você cai duro Quando você tem uma falta de ar O que acontece A primeira coisa que os médicos chegam É mandar aquele oxigênio no nariz Deus te dá um ar Não faz nem barulho Você nem percebe Irmãos Aleluia Quando a palavra chega Você nem percebe Mas lá dentro Há uma explosão De gratidão De glória Vamos parar De ouvir a palavra Como fosse algo natural A palavra é espiritual A palavra é poderosa Para nos salvar A palavra é poderosa Para mudar a minha vida E a tua vida Ele mudou a minha Pode mudar a tua vida Se a alegria não está explodindo em você Começa a ativar ela Não porque eu estou mandando Mas pela palavra Que está caindo no teu coração Nesse momento Se faz tempo que você não dá uma risadinha Então na hora você dá um Ha 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 Ô Pessoas são curadas rindo A rir da coisa do diabo Se fosse o diabo Não seriam curados Rir é coisa de Deus Rir é algo de Deus Quando você começar a rir Você vai ver que a coisa de dentro Vai sendo Mudada Transformadas Rir é coisa do céu Rir não é coisa da terra não Meu irmão Sabe por que você rir? Porque você é fungido Com o olho de alegria Você não rir porque rir Você rir porque é algo que está dentro No teu espírito Conectado com o espírito de Deus Trazendo em você uma alegria Sobrenatural Em meios e circunstâncias A alegria Está dentro de você Ser crente irmão Não é como você vai no aniversário Você participa da festa Com um pedaço de boto Com um refrigerante Engana-se a si mesmo Ser crente está aqui Não é uma simples festa Do aniversário É uma festa Conectada ao céu Onde você recebe da unção Onde você recebe da palavra Onde a conexão divina Ela imediatamente Começa a se conectar Se conectar ao teu espírito Para que no teu espírito Você receba uma alegria Que você não tem percebido Durante todo o seu viver Tem pessoas que vivem triste Dormindo Nem dormindo A tristeza sai Quando acordam Ai meu Deus Eu não sei porque eu acordei Isso não é vida irmão Isso é desconsiderar O que a palavra diz Aleluia Versículo 2 Sendo fiel Ao que o constituiu Quanto bem foi Moisés em toda a sua casa Versículo 3 Porque ele é tido por digno Tanto de maior glória Do que Moisés Quanto maior honra Do que a casa Tem aquele que A edificou Versículo 4 Porque toda casa É edificada por alguém Mas o que edifica Todas as coisas É Deus Aleluia Oh aleluia Porque toda casa É edificada por alguém Você nasceu Do vento da mamãe Né Você No salmo 139 Diz que Deus Ainda nos viu Em espírito Ainda no embrião Da nossa mãe Diz que Deus Ele escreveu Uma história em mim De você E Deus escreveu Que você estaria aqui hoje Porque Deus Já tinha ido No seu futuro Deus planejou Essa manhã Para nós aqui Não é? Mas o que edifica Todas as coisas É Deus Diga Eu sou edificado Pelo Deus Ao qual Habita em mim Versículo Hebreus 1 3 Para você ter Uma noção melhor Deus com a sua Palavra poderosa Sustenta todas as coisas Inclusive Eu e você Aleluia Deus com a sua Palavra poderosa Sustenta todas as coisas Inclusive Eu e você Somos sustentados Pelo poder Da palavra De Deus Você sabe que você Não é sustentado Pelo teu salário Pelo seu carro Pela sua riqueza Porque isso é terreno Irmãos Aqui está falando Do espiritual Qual é a casa Que eu estou falando Não é onde você mora Não é onde eu moro É a casa A qual o Espírito Santo Jesus habita Eu e você E nós vamos entrar Mais para baixo Para ver algumas coisas Interessantes Sobre isso Aleluia No versículo 5 De Hebreus 3 Capítulo 3 Versículo 5 Diz E na verdade Moisés foi fiel Em toda a sua casa Como servo Para testemunho Das coisas Que se havia De anunciar Olha o que diz No versículo 6 Mas Cristo Como filho Sobre a sua Própria casa Não está falando Do céu Sabe o que ele está falando Mas Cristo como filho Sobre a sua Própria casa Ponto e vírgula A qual casa Somos nós Irmãos Eu e você Você é a casa Onde Jesus O Espírito Santo Habita Aleluia 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 Se tão somente Conservarmos Firme A confiança E a glória Da esperança Até o fim Aleluia Sabe o que está acontecendo Hoje irmãos Pessoas não estão Valorizando O que a palavra diz Quando você não valoriza O que a palavra diz Você está desvalorizando O Deus que diz Na palavra Muitas pessoas Estão procurando Satisfazer Seus próprios desejos Mentais Suas emoções Se você É uma casa espiritual Onde Jesus mora O Espírito Santo Te conduz Te inspira Onde você estiver Você é alimentado Você é acrescentado Você é fortificado Não é? Mas a nossa mentalidade As nossas emoções A nossa alma Ela quer aventurar coisas O Evangelho Não é aventuras O Evangelho É o poder de Deus De transformar vidas De mudar vidas De acrescentar Na minha vida E na tua vida No Salmo 92 Versículo 3 Diz Que nós fomos plantados Pelo Senhor Você foi plantado Neste lugar Não foi porque Você quis Foi o Espírito Santo Que te trouxe Até aqui Mas se Deus Nos plantou Aqui Por que nós saímos Assim Sem perceber O que Deus fez Na minha vida Na tua vida Se Deus me plantou Aqui Eu não tenho direito De me arrancar De onde Deus me plantou Se Deus te plantou Num lugar Na boa E na perfeita Vontade de Deus E você Com as suas emoções Com os seus pensamentos Você sai do lugar Que Deus te plantou E vai pronunciar Que você vai ter uma cresça Vai ter Uma condições melhor Se enganou Meu querido É mentalidade pura É carnalidade pura Porque a Bíblia diz Andar em espírito Jamais satisfazer Os desejos da carne Aleluia Pessoas estão sendo enganadas Irmãos Igreja está parecendo Um carro Cada um tem um rodízio Do dia que tem que estar Na igreja A segunda-feira Eu não posso Porque é o meu rodízio Eu só vou na quinta Ah, domingo que vem Sabe Eu não é um rodízio Mas eu tenho Eu tenho um aniversário Para ir Eu não vou no culto É nesse momento Que Deus reopera Tanto querer Como efetuar Na minha vida Na tua vida Se você perde um culto Você perde a bênção Do Senhor, irmão A gente não vem cultuar aqui Porque não tem o que fazer Em casa Porque há uma necessidade De congregar Há uma necessidade De ouvir a palavra Porque a palavra Ela faz o que na minha vida Ela acrescenta a minha fé E quando ela acrescenta A minha fé Eu ando por fé E não ando por vista Eu não vivo pelo que eu vejo Eu vivo pelo que eu creio Tem pessoas que estão vivendo Pelo que estão vendo Pelas razões naturais Não ande pelas razões As razões naturais Ande sendo guiado Pelo Espírito Pela palavra Que te conduz A vida eterna, irmão Não deixe o diabo Te encanar Com informações Com influência Ali é melhor do que aqui Não, agora eu estou aqui Mas lá é melhor do que aqui Ela fica Se você começar a arrancar Arrancar uma árvore Quando ela foi plantada Várias vezes Ela perde a vida E você é como uma árvore Plantada na casa do Senhor O salmista diz lá no salmo 1º Que nós somos como uma árvore Plantada junto a ribeiros de águas Tudo que você precisa de Deus Está aqui Disponível para mim Para você Todos os cultos Para nos fortalecer, irmão Nos fazer andar Conforme Deus quer Que nós venhamos a andar Deus não quer que você Ande batendo cabeça por aí Não, irmão Você não é doido Você tem a mente sadia Aleluia Aleluia Hebreus 10, 25 Essa carta aos hebreus Foi escrita para os judeus Que tinham se convertido ao Senhor E por essa razão Todas as autoridades judaicas Começaram a perseguir o povo de Deus O povo começou a deixar de congregar Sabe que hoje As perseguições que você tem tido Tem trazido na sua mente Ah, não vou na igreja hoje não Ah, não vou na igreja não Ah, não vou na igreja não O salmo 1º disse assim Feliz são aqueles que não andam Segundo o conselho dos ímpios Aquele que diz que não precisa da igreja É ímpio Não quer o teu bem Não quer a tua felicidade Feliz, bem-aventurado Aquele que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém nos caminhos dos pecadores Nem se aceita na roda Dos escarnecedores Aqueles que escarnecem Irmão, sai fora Vai contaminar a tua fé Vai contaminar a tua mente Aleluia Tenha prazer na palavra Tenha prazer na palavra No salmista 1º No salmo 1º Versículo 2 O meu prazer O seu prazer Tem que estar na palavra E nela medita de noite Aí vem o versículo 3 O que medita na palavra Que tem o prazer na palavra Que tem o prazer de congregar Que tem o prazer de ouvir O que Deus vai dizer nos cultos Esses são como árvores plantadas Junto a ribeiros de águas Andam e dão o seu fruto Na estação própria Aí vem o resultado De congregar Vem o resultado De valorizar a palavra E tudo quanto fizer Tudo quanto fizer prosperará Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas querem prosperar De qualquer jeito Sem ter o prazer na palavra Sem estudar a palavra Sem ler a palavra Vem irmãos Deus só vai se mover Pela sua palavra Não vai se mover Pelo seu pensamento não Seu pensamento Só é pensamento Mas a palavra de Deus Ela é verdade pura E fiel Aleluia Eita glória Vamos falar aqui De duas casas Duas casas Dozentos de casas Terrenos Falando das casas espirituais Nós aqui Isso é pra mim E pra você Nesta manhã Mateus 7,24 Abre aí por favor Aleluia Eu quero que nessa manhã Você saia daqui Convicto De quem você é E do que você pode Mateus 4,27 Diz assim Todo aquele pois E desceu a chuva E desceu a chuva E correram os rios E assopraram o vento E combateram aquela casa E não caiu Por que? Porque ela estava edificada Sobre a rocha Você está edificando A tua vida Em quem? Em que? Na palavra Em Jesus Que é a rocha Você está edificando A sua casa O que é a sua casa Irmãos? É o que você ouve Digere e desce Para o seu coração A sua casa É o Espírito É o teu coração É o centro Da tua vontade Adão do Espírito Santo Habita em nós Agora essa casa Que você está vendo Esse corpinho lindo Que você tem Meu irmão Outro mais maguinho Outro pouquinho mais gordinho Né? É a casa terrena Isso está lá O Kienf Hegel Escreveu um livro Chamado O Homem em Três Dimensões Somos o Espírito Temos uma casa E habitamos E somos o Espírito Temos uma alma Né? E temos um corpo Estamos no corpo Então somos espirituais Temos essa casa Terrestre Mas temos também A casa Onde há habitação Do Espírito Santo E de Jesus Em nossa vida Amém? Temos que zelar Por essa casa Então por não Praticarmos O que ouvimos Da palavra Que edifica Essa casa Que está lá dentro Onde o Espírito Santo Habita Onde os pensamentos São renovados Transformados Tudo vem da mente A mente é igual papel Aceita tudo Mas o teu coração Não deve aceitar Qualquer coisa não A tua mente Ela tem que ser Filtrada Por aquilo que você ouve Da palavra O que é praticar a palavra? É filtrar Filtrar Tudo que você ouve Os teus ouvidos Eles escutam O que é bom E o que é ruim Mas você tem o poder De decidir O que presta O que não presta É como você vai Cozinhar um feijão Você vai pegar o feijão Assim e pegar O saquinho de um quinto Feijão Rasgar e pôr na panela E cozinhar Não, você vai escolher Isso aqui está podre Isso aqui está bom Isso aqui está podre Isso aqui está bom É ou não é? Porque se você cozinha tudo Você vai comer bicho Tem um bicho dentro Do feijão As palavras que você escuta Que você não filtra Ela, ela vem carregada De bicho Porque é do inimigo É do inimigo E tudo que é do inimigo Não presta, irmãos Tudo que é do diabo Não presta O diabo Ele não presta Ele é tão ruim Não dê atenção Para o que ele diz Para a sua vida Porque se eu fosse dar atenção Para o que ele tem dito Na minha mente Eu teria pegado Covid desde o consulado Fiz oito exames Tudo negativo E eu Irmãos O que eu aprendi Nesse tempo Aqui no verbo É que eu não vou mais andar Pelo meu assentimento mental Não, irmãos Isso aí não é lucrativo, não Quando você anda pela palavra Você anda seguro pela palavra Você sabe que toda casa Ela tem que ter uma estrutura Sim ou não? Uma casa não se constrói De qualquer jeito Existe o arquiteto Existe o engenheiro E existe o construtor Sim? E o pintor Que dá o acabamento final, né? Uma casa não depende Só do pedreiro Uma casa não depende Só do arquiteto Uma casa Depende de um conjunto De pessoas Que vai começar Aquela casa Dos fundamentos E vai começar A fazer a estrutura Para sustentar aquela casa E depois daquela estrutura Vai levantar os blocos Vai vir O pedreiro Vai rebocar toda aquela casa Depois vem os pintores E faz o acabamento Da pintura Assim como uma casa Não é feita Por uma pessoa só O reino de Deus É feita por várias pessoas E você é uma peça Importante nisso Agora você sabe Que para ser pedreiro Ele tem que ter experiência Do que fazer E como fazer Ele pode errar no cimento Pode botar cimento demais E trinca todo o reboque Há pessoas que fazem A fundação da casa Tem que saber Quanto saco de cimento vai Quanto vai de pedra E quanto vai de areia Não é só derramar tudo E misturar tudo No saco só E fazer a mesma coisa As pessoas estão pegando A palavra de Deus Misturando tudo Uma coisa só E está tudo certo Toda a mesma coisa Você vai aprender o que com isso Pega a palavra em detalhes E coloca dentro do teu coração Porque a tua casa Vai ter uma firmeza Que você nunca teve Na sua vida Aí quando vem o pintor Ele vai trabalhar Em detalhes No acabamento Os buracos Os defeitos As irregularidades Vai passar uma massa corrida O efeito da palavra Na minha vida É consertar os erros Que estão Espalhados Nas mentalidades E vai renovar A minha mente A sua mente A cada culto Você tem uma grande oportunidade De renovar a sua mente Por aquilo que você vai ouvir Desse público Todos que sobem aqui Mostra as palavras Poderosas Mentos Mentes são renovadas Nos cultos Mentes são renovadas Quando você vai para casa E começa a ler O que foi falado O que foi dito Você começa a ouvir As ministrações Das palavras Que você já ouviu Você vai fortalecer Tudo aquilo que você ouviu No culto Mas é no culto Que é uma unção coletiva Operando para um fim Proveitoso Em nossas vidas Irmãos Aleluia Por isso que um culto É lugar de atenção Não é lugar de ficar No whatsapp Não é lugar de ficar Mandando mensagem Não é lugar de ficar Pensando Eita mãe Eu tenho uma conta Para pagar Eu não tenho um real No bolso Se você ficar pensando No culto Sabe o que vai acontecer Com você Ficar pensando Essas coisas Você não vai ouvir A palavra Ela não vai ter O efeito Para a qual Ela está sendo enviada Você não vai pagar A conta amanhã Porque você está Desvirtuando O poder E a palavra Da sua vida Porque é uma conta Que vai vencer Amanhã Eu te pergunto Se você morrer hoje Amanhã você vai pagar Aquela conta Se você morre Na noite E a conta Vai vencer amanhã Você vai levantar Do caixão E vai dizer assim Eu e o outro Espera aí Espera aí Jesus Deixa eu pagar Esse boleto aqui logo Depois eu volto Para o caixão Não vale a pena Ficar meditando No amanhã Viva o hoje Em Jesus Pelo amor de Deus Isso é Sentimento mental Preocupações Ansiedade Não opera A vontade de Deus Na minha vida Na tua vida Só não dizia Do propósito Mas fique no propósito Aleluia Aleluia E aquela casa Não caiu Porque estava Edificada Sobre a rocha 26 Aquele que ouve Estas minhas palavras E as não E as não E as não Praticam Deus Deus não vai dizer A mesma palavra A Bíblia Foi escrita Mais de dois mil anos Ela não está Sendo a mesma palavra A cada dia Ela se renova Ah, mas vou ter E quem da igreja Não pode ouvir De novo a pregação Ei, tu não quer crescer não? Tu não quer tua vida Prosperando não? Você não quer viver O melhor de Deus Na terra? Quero Assim Duvido Deus não vai se mover Irmãos Pelo que você pensa Deus vai se mover Pelo que ele diz Na sua palavra E o que ele diz Na sua palavra É fiel e verdadeiro Aleluia Glória a Deus Aleluia Comparalei Ao homem sensato Que edificou A sua casa Sobre a areia Versículo 27 E desceu a chuva Correram os rios Assopraram os ventos Combateram Aquela casa E caiu E foi grande A sua queda Irmãos Qual casa Você está hoje? Edificada Sobre a rocha Ou edificada Sobre os pensamentos Que simbolizam a areia? Se a sua casa Está sobre a areia Nessa manhã Você tem A oportunidade De formalizar Os alicerces Da tua casa espiritual Para que ela Não venha Cair O que é cair? Mudar a rota Ah Essa igreja Não está boa Não A igreja Ali está melhor Está dizendo Que Deus Não está sendo Bom na sua vida Porque o que se prega Na igreja É a palavra De Deus Para a minha vida E para a tua vida Ah E vai para outra Mas essa igreja Não está boa Não Vou para outra Irmão Firmeza É você Se estabelecer Onde Deus Te plantou Você nunca vai encontrar Firmeza Nos teus pensamentos Se você não misturar Ele com a fé E com a palavra Renovar a sua mente Pela palavra É renovar A forma de pensar E de agir Renovar a mente Pela palavra Irmãos É ficar firme No que Deus diz E ponto final Não importa Se o pensamento Vai para lá Vai para o outro lado Vai para o outro lado Vai para o outro lado Ei mente Cala-te Eu vou ficar com a palavra Aleluia Tem pessoas que dizem Jesus é a rocha E eu estou edificado Em Jesus O que nós vemos hoje Mons Pessoas que são salvos Edificadas Em Jesus A rocha Indo para todos os lados Procurando satisfazer Os seus desejos Satisfazer as suas vontades Mas não é isso Que a palavra diz O que a palavra diz Aleluia Aleluia A palavra diz Aleluia Aleluia Deixa eu achar aqui Irmãos Aleluia Jesus não está falando O que as pessoas dizem Ou pensam O que Jesus está falando Nessa passagem É sejam praticantes Da palavra Quando você pratica A palavra Você está edificado Sobre a rocha Que é a palavra Que é Cristo Ele é o verbo O verbo se fez carne É habituante entre nós Então a palavra é Jesus Quando você está praticando A palavra Você está se edificando Edificando a sua casa Em quem? Em Cristo Jesus Que é o sumo sacerdote Né? A qual nós Nós confessamos Como nosso Senhor e Salvador E por isso nós somos edificados E por isso nós somos edificados Sobre essa rocha Que é Cristo Aleluia 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 Vamos para Tiago Aleluia Tiago também dá alguns conselhos Importantes para nós Tiago 1,19 Diz assim Entendam isto Meus amados irmãos Estejam prontos Para ouvir A ira do homem Não produz A justiça de Deus Aleluia Aleluia 21 Portanto Removam Toda a impureza E maldade E aceitam Humildemente A palavra Que lhes foi implantada Aonde? No coração Por que no coração? Porque a Bíblia diz Que a fé do coração Provérbios 4,23 Para guardarmos Acima de tudo Devemos guardar O nosso coração Porque do coração Procede as fontes Da vida Aleluia Implantada no coração Pois ela tem o poder Para nos salvar A palavra tem o poder Para nos salvar 1,22 Não se limite porém A ouvir a palavra Põe-na em prática Do contrário Se enganarão a si mesmo Tem muitas pessoas Se enganando irmãos Ouve a palavra E a palavra foi muito boa Muito bonita Mas a vida dele Não condiz com o que ele ouviu Ouviu É como um carro Você entra no carro A chave está lá Você senta no banco Põe o cinto Você vai dar a partida Não está o motor do carro Assim é o crente Que ouve a palavra E não pratica É um carro sem motor Você queria um carro Sem motor irmão? Você entra lá dentro Botar o cinto de segurança Dá a partida e nada Você é um carro É um veículo espiritual Que tem motor Tem um câmbio E não é automático Porque não é automático Porque não é guiado Pela margem que você coloca É pela palavra de Deus Que está sobre a tua vida Aleluia 23 Pois se ouvirem a palavra E não praticarem Serão como alguém Que olha no espelho Você já se olhou no espelho? Você chega lá e diz Nossa que eu estou bonitinho Mas quando você vira Você esquece Como era a sua aparência Sim ou não? Rapaz Eu sou tão bonitinho No espelho Quando eu olho Como será? Vou ter que olhar de novo Não é? Então quem não pratica a palavra É como uma pessoa Que se olha no espelho Vê a sua aparência Logo sai E esquece como ela é Não é isso? Então quando você Se vê diante da palavra Coloca ela no teu coração Amém? Aleluia Vê a si mesmo Mas assim que se afasta Do espelho Esquece como era a sua aparência Tem muitas pessoas Que nem estão se olhando No espelho mais Ah, eu estou sentindo Que a minha roupa Está meio apertando Não vou me olhar no espelho Não Se olha no espelho Em vez de quando E faça uma reflexão De quando você ouve a palavra Como é que você está agindo Conforme você está ouvindo a palavra Se você está só ouvindo E não está praticando É a mesma coisa Você se olhar no espelho E sair E esquecer como era a sua aparência É isso que está dizendo Amém? Tiago 25 Diz Se contudo observarem Atentamente a lei perfeita Que os liberta Perseverarem nela E puserem em prática Se esquecer do que ouviram Serão felizes No que fizeram Aleluia Amém irmãos Sabe, eu gostei muito De João 15, 7 Se você estiver em mim E a sua palavra Estiverem em vós Tem pessoas que estão citando Versículos Diz assim Jesus diz Tudo o que pedides Se eu estiver nele Tudo o que eu pedi Assim será feito Deixa eu ler o texto Direitinho aqui Jesus diz Se pedir Tudo o que pedides Tudo o que quiseres Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Mas antes De pedires tudo o que quiseres E ser feito Existe uma condição Ele diz aqui No início do versículo Se vocês estiverem em mim Não basta só estar nele Porque todos aqui Aceitaram Jesus E está nele Não é? Todos aceitaram Jesus Você está em Jesus Sim ou não? Mas ele diz Se vocês Se vós estiverem em mim E As minhas palavras Estiverem em vós Aí vem o resultado Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Tem pessoas que só vão na igreja Não praticam a palavra E ficam dizendo Senhor Você disse que eu posso pedir Tudo o que eu quiser E vai ser feito Não vai irmão Você não está qualificado Para isso E eu vou te mostrar Por que Ele pastoreou uma igreja E E ele deixou de pastorear Aquela igreja E foi pastorear no campo Olha que coisa linda E não foi Pela ideia dele Foi algo que Deus Preparou para ele Não é? E diz aqui No final do primeiro ano Segundo a orientação Do Senhor No final do primeiro ano Ele jejuou por três dias A respeito de algo Que o Senhor tinha dito No Antigo Testamento Isaías 1,19 Se quiseres e me ouvires Comereis o bem dessa terra E ele disse que Seus filhos não se alimentavam Corretamente E ele estava sem carro E ele começava A citar essa passagem Para Deus Senhor Se quiseres e me ouvires Comereis o melhor dessa terra É uma promessa É uma promessa Para mim Para você Mas E o que acontece Mas Ele diz Que os filhos dele Não se alimentavam corretamente E ele estava sem carro Mas Deus Mas Deus tinha feito Aquela promessa Para ele E está fazendo Para nós Nessa manhã Amém Aleluia E no terceiro dia Do jejum O Senhor falou com ele Coisa interessante Quando você começa A amortecer A tua carne E a se fortalecer No Espírito Deus começa a falar Com a gente Não é? E Deus falou com ele No terceiro dia Deus falou com ele E disse Aquele texto Que você está citando Para mim Diz Se quiseres e me ouvires E ele diz Você me ouvia Com obediência Mas não estava Com boa vontade Querendo Com desejo Você não está Qualificado Para a promessa Só ouvir Não te qualifica Para a promessa Mas o desejo Do teu coração Para aquilo que você Está ouvindo Traz a promessa Até você Aleluia E ele continuava Procurando alimentar A parte da obediência O que nós fazemos? Oh! A palavra está falando comigo Que ele prometeu isso Eu vou ter obediente Eu vou estar obediente Eu vou obedecer Eu vou obedecer Olha o que Deus Diz para ele Mas Deus tocou Na parte do querer Do desejo Da boa vontade E ele diz É realmente possível Obedecer ao Senhor Assim como uma criança Pode obedecer A seus pais Mas Não ter boa vontade É perder o alvo De Deus Não querer Não desejar É perder o alvo Daquele que está Fazendo a promessa E é por isso E é por isso Que ele não estava Qualificado Para tal promessa Porque você estava Só entrando Pelo lado Da obediência Você sabe Que você pode Estar aqui hoje Pelo obediência Ah o pastor Vai cobrar de mim Não vem a igreja Pelo obediência Simplesmente Vem a igreja Pelo desejo Pelo querer Pelo amor A vontade De ouvir a palavra Do Senhor Irmão E tudo vai acontecer Na minha vida Na tua vida Você vai estar Qualificado Para receber O que a palavra diz Aleluia Aleluia As pessoas Querem dar um passo Para as trevas Ou seja Fugir da palavra E quer que a palavra De Deus prometa Que é não O que não diz Simplesmente Vou crer Crer em Deus Irmãos É crer na sua palavra Irmãos Aleluia Crer em Deus É crer na sua palavra É como diz No Salmo 119 A exposição Da tua palavra Traz luz E dá entendimento Ao simples Quando a palavra Entra no teu ouvido Desce para o teu coração Ela dá a luz Onde tinha Uma obscuridade Daquilo que você Estava crendo Ela te revela A forma O jeito De como você fazer Não é de qualquer jeito Irmãos É conforme Deus os orienta Não entre pelo caminho Dos meios Dando volta Como no deserto Quarenta anos Entre pela palavra Você vai dar linha reta Vai chegar muito mais rápido Vai crescer muito mais rápido Vai atingir níveis mais altos Mas é na palavra Aleluia Aleluia Não precisamos Não precisamos andar Irmãos Dando voltas Em obscuridade A sua palavra Traz Da luz O que significa Andar na luz Significa andar Na palavra de Deus Irmãos Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o nosso caminho Você vai andar Sendo dirigido Guiado pela palavra Amém Aleluia Você aprendeu alguma coisa Nessa manhã? Deus falou grandemente Comigo No meu quarto Agora eu tenho um quarto Tenho uma mesinha A minha luz de mesa Queimou Fui lá Na telha norte Comprei outra Só toco o dedo assim De led Irmãos Clarinha Tudo o que eu estava desejando O meu lugar de intimidade Com o Senhor Na palavra Sabe por que eu estou Estou transmitindo Essa palavra Porque eu me alimentei Em casa E Deus falou Comigo em casa E aqui estou Compartilhando com você O que Ele compartilhou Comigo Irmãos Aleluia Ei Grupo de música Por favor Vamos começar a encerrar Porque temos aviso Tem muitas coisas Né irmãos Aleluia Dá tempo ao tempo Aleluia Aleluia Pode ser o O antes Sim Você pode ficar de pé Por favor Queridos Aleluia Rechei braço Combroso Aleluia Eu sei que Deus Falou com você Nessa manhã E quando Deus fala Deus fala com pessoas Que precisam ouvir O que Ele está dizendo Se você estava andando Por todos os lugares Não estava encontrando O caminho correto A palavra te direciona hoje Para o lugar certo Para a posição certa Onde Deus quer que você esteja Onde Deus quer que você esteja Sem alicerce Sem alicer Sem estrutura Sem estrutura Toda casa Sem estrutura Ela cai Mas que está estruturada Sobre a palavra Sobre a rocha Que é Jesus Ela não cairá Ela ficará de pé Aleluia Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar o Senhor Confiando em nosso Deus E em ser E em ser eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha Permaneceremos Se exército Seguirem contra nós Aleluia Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce com a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em ser eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia Deus deu uma palavra Deus deu uma palavra pra nós Nessa manhã Naquilo que você está passando O que você precisa Ele diz em Efésios 6.10 Fortalecei-vos no Senhor Tem pessoas se fortalecendo Aqui Pessoas se fortalecendo Em coisas No que tem Ele diz Para se fortalecer nele E na força do seu poder Ele diz Depois de você ter feito tudo Permanecei Inabaláveis Só quem permanece inabaláveis É quem se fortalece no Senhor E na força do seu poder Não é na sua força É na força que ele supre Se colocar você pendurado aqui Em 10 minutos você cai Mas quando você é fortalecido por Deus Vêm as circunstâncias Vêm tudo E você permanece inabalável Por que? Você não está se fortalecendo Na mentalidade Você está se fortalecendo No Deus Que tudo pode Você está se fortalecendo No Deus Que é todo poderoso E a Bíblia diz Que ele fará infinitamente mais Além do que nós pedimos Ou pensamos Segundo o seu poder Que opera na minha vida E na tua vida Há o poder de Deus Operando na tua vida Irmão Se fortaleça nele Como? De Gênesis Apocalipse Tem fortalecimento Mas Efésios 6.10 Foi o que saltou no meu espírito Fortaleçam-se no Senhor E na força do seu poder Há uma força No poder de Deus Que te fortalece Não é na tua força É na força do poder de Deus Que nos fortalece E depois nós tivemos Mão É Cumprindo todos A Deixa eu abrir aqui Deixa eu ler todo o versículo Para não deixar falhas Aleluia Efésios 6.10 Aqui nós temos que ter o cuidado De falar Porque tem um Google aqui Irmãos Eu vou ler tudo que está aqui Eu vou ler tudo que está aqui Porque foi uma inspiração Que o Espírito Santo colocou No meu espírito agora Eu não posso deixar de fazer E de falar aquilo que ele colocou No meu coração nesse momento Efésios 6.10 Isso é poderoso Para nossas vidas Não dê mais irmãos Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda Armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas Ciladas do diabo Porque não temos que lutar Contra a carne e sangue Mas sim Contra principados E contra os potestados Contra os príncipes das trevas Deste século Contra as hostes espirituais Da maldade nos lugares celestiais Que lugar é esse? O meu e o teu coração Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau O dia mau vai chegar para todo mundo Mas vamos resistir Porque não é na nossa força É na força que Deus supra Está exposto firme e surgindo os vossos lombos E aquilo começa dando As instruções Como permanecer firmes Como permanecermos inabaláveis Como nos fortalecer Como viver na força que Deus nos supre As armaduras que Deus descreveu aqui E depois de ter feito tudo Nós vamos permanecer como? Inabaláveis Uma casa estruturada Na palavra, na rocha Quando o diabo chegar com as coisas Vai dizer Isso eu não posso Isso eu sair Está firme Está firme Está firme É assim que está a tua casa Firmado na rocha Amém queridos? Amo vocês Um dia abençoado Por favor Aleluia Obrigado pela A oportunidade Aleluia 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 Que palavra poderosa Queridos Aleluia Jesus tratou conosco Amém? Aleluia Enquanto Antônio estava falando Às vezes a gente Ele falou muito Num contexto Da Bíblia Mas da igreja Mas o Senhor me falou Sobre empregos Não fica trocando de emprego Achando que Tem um outro Que é melhor Não Amém Talvez o lugar Que você esteja Profissional Hoje Você ainda não Chegou No lugar Melhor Nele Mas se você Ficar trocando Você não vai Você vai perder A oportunidade De chegar Melhor Naquele lugar Que você está Saltou isso Dentro de mim Saltou isso Dentro de mim Amém Aleluia Pessoas que Em todo emprego Que entra Você só Percebe Aquilo que não é bom Mas deixa eu dizer algo Pelo fato De você estar lá Vai se tornar bom Pelo fato De se tornar lá Vai Você estar lá Vai se tornar bom Porque você Amado Entrou ali Com alguém Poderoso Dentro de você Alguém Poderoso Dentro Olhem aqui Para mim Olhem aqui Para mim Deus está operando Na vida Da nossa irmã Aleluia Amados As vezes Nós estamos Nós estamos Deixando O que é bom Perfeito E agradável Porque nós estamos Só vendo Com nossos olhos Naturais Aleluia Deixa eu contar algo Para vocês Nosso pastor Está socorrendo Está socorrendo Uma empresa Você pode sentar Nosso pastor Está socorrendo Uma empresa Aleluia Aleluia E sabe E sabe queridos Ele conheceu Esse empresário Há dois anos Atrás E há um mês Esse empresário Ligou Para o nosso Pastor Pedindo Ajuda Porque a empresa Não estava bem E ele lembrou Você acha que Quem lembrou A ele Do nosso pastor Foi o Espírito Santo E nosso pastor Foi lá Querido E sabe Quando ele Entrou naquela empresa Ele viu Aqueles Aquelas famílias Que se aquela Empresa Fali Aquelas famílias Estarão Com seus Provedores Desempregados E ele chegou Em casa E ele disse Para mim Deus me mandou Pastorear Pessoas E eu vou Lá para dentro Daquela empresa Pastorear Aquelas pessoas Sabe O que aconteceu Em um mês Querido Ele está Fazendo Todo um Trabalho De consultoria Lá dentro E ele Está Mexendo Em todos Os processos Mas uma Uma coisa Ele fez Em primeiro Lugar Ele levou Oração Para dentro Daquele lugar Aquele empresário Ainda não conhece A palavra De Deus E ele pediu Para aquele empresário Você me permite Você me permite Estar orando Aqui dentro E ele disse Fique à vontade Eu só gostaria Que você Não obrigasse Ninguém A participar E sabe Queridos Estão todos Participando Agora deixa Eu te dizer A melhor notícia Também Porque é onde Deus entra A situação Daquela empresa Em um mês Está mudando Seis pedidos Já chegaram Lá dentro Daquela empresa Não é o pastor É quem Entrou ali dentro E foi o senhor Amém? Receba isso Amado Como verdade Para a sua vida Se aquela empresa Não está Como você deseja Você vai entrar Naquele lugar Para mudar A história Daquela empresa E Deus te colocará Como cabeça E não como cauda Há uma promessa Amado De Deus Há onde o pastor Entrou na vida Profissional dele Foram 32 anos Amado Deus o levou Amado Como cabeça E não como cauda Ele começou Varrendo chão De terra Na empresa Amado Era chão De terra Mesmo E Deus o levou A ser vice-presidente De uma multinacional Amado Não foi de qualquer jeito Foi resistindo Foi amado Mostrando quem ele era Amado Na força Não dele Só não Ele não Em algum período Da vida dele Ele não conhecia o senhor Mas ele sabia Quem ele era Amado Ele sabia Onde ele ia chegar E ele permaneceu Em lugares Que não foram fáceis Você tem um exemplo Dentro da sua igreja Você tem um pai Que você pode olhar E dizer Eu vou seguir Meu filho hoje Meu filho natural Amado Ele dizia sempre Para o Fran Eu vou chegar Onde você chegou Eu vou ser Onde você chegou Eu vou chegar E sabe Meu filho hoje Amado Está num lugar bem alto Em uma empresa Que é multinacional Sabe por que Amado Porque ele olhou Para alguém Para um homem Amado Que sabia Onde estava indo Profissionalmente Sem olhar a história Não teve um pai Aos três anos Amado Ele perdeu o pai dele Ele não tinha uma referência Mas ele começou Pequeno E Deus amado Foi o levando E foi o ajudando Amém Não foi ele Foi Deus Que o levou Amém Você se alegra Com isso Aleluia E eu quero chamar Aqui Todas as pessoas Que estão chegando Novas de membros Nessa igreja Eu queria que você Viesse aqui na frente Os novos membros Vocês podem vir aqui Aleluia Todos vocês Aleluia Aleluia Nós queremos que a igreja Conheça vocês Aleluia Vocês podem virar Para a igreja Aleluia Vocês ouviram A palavra Né queridos Aleluia Oh glória Esses são os nossos Novos membros Esses são os nossos Irmãos E eles disseram Que foi Deus Que os plantou aqui Aleluia Eu gosto da história Desses dois lindos aqui Vieram de Curitiba Ficaram um ano Amado Não é isso? Ficaram um ano Esperando Deus Sinalizar Aonde era o lugar deles E eles falaram E eles falaram Que o primeiro dia De culto Que vieram aqui Algo mudou Dentro deles E eles Amados Descobriram Que aqui Era o lugar Que Deus queria E eles E eles E vão dar fruto Amado E vão dar fruto Amado Que permaneçam Aleluia Você foi colocado Nesse lugar Amado Para dar fruto Mim Olhem aqui Para mim Vocês foram colocados Nesse lugar Para dar frutos Para o Senhor Para dar frutos Para o Senhor Foi o Senhor Que os trouxe Foi o Senhor Que os finalizou Foi o Senhor Que confirmou Então Lembrem sempre Quem vocês vão estar Servindo Nós somos Só mordomos Eu e o pastor Aqui Eita Jesus está voltando Foi a corneta Lembrem sempre Quem vocês vieram Servir aqui Porque nós somos Só mordomos Nesse lugar Só trabalhamos Para o Senhor Nesse lugar Tudo que fazemos É para Ele Por Ele E por causa Dele Amém Queridos Nós amamos Vocês Vou pedir Para que o pastor Venha orar Aleluia Eles já Eles já Conversaram Conosco Mas nós Queríamos que vocês Vissem a sua Nova família E queríamos que Ele Vissem de frente A sua nova família Amém Venha pastor Você igreja pode ficar em pé Vamos nos alegrar Com o ajuntar De homens e mulheres De Deus Para serví-lo Cumprir propósitos E certamente Certamente Eu gosto dessa palavra na Bíblia Certamente Ele vai acrescentar Mais e mais Sabe que o primeiro dia Que eu fui A igreja Eu fui para tirar Minha esposa Da igreja Porque eu pensava Assim Coisa de doido Eu pensava Hoje eu tenho certeza Eu achava Que a igreja Era um lugar Para doido Hoje eu tenho certeza Absoluta Que é um lugar Para quem não é natural Para alguém Não é normal O normal É aquilo que é comum Nós não somos comuns Nós somos Filhos De um Deus Todo poderoso Aleluia Eu me alegro Queridos Porque tem 25 anos Que eu fui Para tirar Minha esposa Da igreja Mas quantos sabem Que você nunca Vai vencer Deus E graças a Deus Que eu me rendi E todo lugar Quem me conhece Minha esposa Conhece a minha história Todo lugar Que eu cheguei Eu Logo na minha conversão Eu dizia assim Para mim mesmo Eu não vou ser Maria vai com as outras Nem Mário vai com os outros Eu vou aprender Da palavra Eu vou conhecer Eu vou estudar O que esta igreja Tem para ensinar Porque eu não quero Ser guiado Por homens Sou obediente A minha liderança Natural Homens de Deus Mas eu quero ser guiado Por Deus Só fazer Aquilo que está Nas escrituras E fazer tudo aquilo Que está nas escrituras Também E Deus Trabalhou comigo Quando nós iniciamos Essa obra Aqui na Lapa Primeiro lá na rua Tito Deus tratou comigo Fazer pessoas Grandes Nele Não necessariamente Em títulos Porque eu conheço Muita gente Com título Que não serve A Deus E não obedece A sua palavra Então saiba Que vocês estão chegando Para um lugar Que foi movido Por Deus Desejem Conhecer Mais de Deus Da sua palavra Para que a vida Que ele prometeu Se manifeste Se manifeste Na sua família Na sua casa E olha Eu não sei De todos Como é o resto Da família Mas se prepara Para a sua família Te achar estranho Ou estranho Vocês estão estranhos É a forma De eles verbalizarem O que eles não estão Entendendo ainda Mas transformação Nas famílias Eu posso dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor Mas a minha parentela Também A minha família De origem Todos se renderam Ao Senhor E vai acontecer Na sua família Porque vão ver Em vocês Algo diferente Pai em nome de Jesus Nós nos alegramos Pai Por famílias Por homens Mulheres Conduzidos Pelo Senhor Para ouvirem De Ti Através De pessoas Mas Pai Eu declaro Que eles são Bem recebidos Neste lugar Nós recebemos Com alegria Porque o Senhor Mesmo Nos deu uma palavra De uma grande pesca Pai Nós lançamos As redes E o Senhor Os colocou Nessa rede Para trazer Para junto Dos filhos Ungidos Lavados Com o sangue De Deus Agindo Andando em fé Fazendo o que Antes era impossível Tratando de Situações Pessoais Familiares Financeiras Que eram impossíveis As habilidades Naturais Mas que em Ti Tudo é possível Porque Tua É a glória O poder A honra E a capacidade Que o Senhor Que o Senhor disse Lá em Deuteronômio 8,18 O Senhor Que dá habilidade O Senhor Dá força Dá capacidade Para produzir Grandes resultados Que se transformam Em riquezas Nós os recebemos Como igreja Nos alegramos Mas Pai Também aqui Eles hoje Parecem que foram Pescados Mas eu não olho Um pescado Ou uma pescada Eu olho pescadores E pescadoras Porque foi assim Que o Senhor disse Que nos faria Pescadores de homens Eu te agradeço E nós os recebemos Com alegria Em nome de Jesus Amém Oh, aleluia Seja bem-vindo A essa família Nossa família Nós não somos Só os seus pastores Nós somos Sua família Nós somos Sua família Alcoolize eles Depois lá Com álcool e gel Por favor Aleluia Deus é bom Deixa eu só falar Uma coisa Onde é minha máscara Sejam bem-vindos Vocês podem voltar Deus me deu O nome Do culto Que nós vamos Fazer Quando as máscaras Foram liberadas Eu estava ali E o Senhor disse Desmascarados Nós vamos ser Desmascarados Queridos Muito em breve Amém Aleluia Aleluia Você pode sentar Queridos Quero que você veja Vamos ver os nossos vídeos Ou nossos avisos Avisos Primeiro O que que está primeiro aí? Está livre? Eu posso escolher? Ah, então eu vou escolher Primeiro a gente vai ver Pode apagar as luzes aqui em cima Eu queria que você apagassem essas aqui também Por favor Para a gente ver melhor A telinha aqui Olha o que aconteceu Amado Na nossa semana De oração Dá uma olhada aí Olha isso Olha a bravura ali Olha Olha O menino Estava uma fera Amado O cão está correndo dele Até agora Olha E a irmã Era um batendo no cão E a outra dançando Porque o cão estava apanhando Olha lá Eita Jesus Olha lá Meu amigo O negócio foi sério aqui Amado Foi sério Isso aqui Amado Era às 6h45 da manhã Aleluia Agora o próximo Não tem som? Esse aí foi ontem O último dia Do mês de outubro De oração A semana de oração Aleluia Amados Aconteceram coisas Tão maravilhosas Aleluia Deus é lindo Recebemos palavras Específicas do Senhor Aleluia Pode tirar Recebemos palavras Específicas do Senhor E o al... Nem vou repetir o que o pastor falou Viu gente? A Bíblia diz Para não ir aos filhos Pastor A Bíblia fala para a gente Não ir aos filhos Ele está provocando Só gente Quem não tem iPhone ainda Sabe? Mas é uma coisa Brincadeira que ele faz Com alguns filhos aqui Então olha Já vai se organizando aí Na última semana de novembro Nós vamos ter mais uma semana De oração Seis e meia da manhã Porque a gente chegava aqui Ficou marcado seis e quarenta e cinco Mas seis e trinta Tinha muita gente já aqui Então nós começávamos a orar seis e meia Fora aqueles que ficaram dormindo No dia do rodízio Mas foi um dia só Mas não tem problema não Deus ouviu a si mesmo Depois você pergunta para o Eduardo Júnior O que é que Deus está falando Viu gente? Aleluia Então nós vamos fazer Seis e meia da manhã Você se organiza Claro que você que trabalha longe Né querido? Mora longe Não tem como ouvir Mas nós estamos como igreja Que te representando O que nós estamos fazendo Essas séries de oração Porque Deus nos disse Que o que ele nos prometeu Para 2021 Vai acontecer E nós estamos abrindo caminhos Amado Para que as bênçãos passam Porque o diabo também Ele tenta resistir Mas ele não pode prevalecer Amém? Então vamos ver os nossos avisos Aleluia E aí, já estão prontos Para os próximos avisos? Fiquem ligados Porque já vamos começar Olha a vinheta E vamos falar dos nossos cultos de domingo Amados, os nossos cultos Têm sido poderosos O nosso tema é Fica firme Venha ficar firme Congregando e ouvindo a palavra de Deus Os nossos cultos estão Manhã e noite Às 10 e às 18 horas Não fique de fora E no próximo domingo Dia 7 Teremos o nosso culto de Santa Ceia Às 10 e às 18 horas E às 18 horas Teremos uma ministra convidada Marisete Garcia Não fique de fora Porque será poderoso Eita glória E as nossas quintas-feiras Têm sido poderosas Amados E no mês de novembro Não será diferente O nosso tema é Perque-se de boas conexões Eu não vou ficar de fora E com certeza Você também não Os nossos cultos são Às 20 horas Não percam Eita coisa boa Está chegando E será a poção dobrada Simpósio Ibi Brave Dia 6 de novembro Às 9 da manhã Às 20 horas da noite Queridos Não fique de fora Porque é um evento Poderoso Que irá transformar A sua vida Para mais informações Procure a liderança Dos jovens Thiago e Leia Pastor Aurélio E Roseli Quem é formado No REMA Levanta a mão Eu levantei a mão Porque também sou formado No REMA Uma escola maravilhosa Que transforma Milhares de vidas E olha só Aqui na Igreja Verbo da Vida Lapa As aulas Estão abertas Para visitantes Segunda Quarta E sexta Para mais informações Procure O Pastor Felipe Você sabia Que você pode Alcançar Mais pessoas Para a sua igreja Através Das suas redes sociais É isso mesmo Vamos praticar O Indie Através Do Facebook E do Instagram Vamos compartilhar Os eventos E os cursos Da nossa igreja Com certeza Tem alguém Que precisa ouvir Dessa palavra Assim como Eu e você Tem recebido Não deixe De compartilhar A sua igreja Através Das redes sociais E olha só Que notícia Maravilhosa Dia 27 de novembro Batismo Nas águas Amados Você ainda Que não se batizou Não teve A oportunidade De fazer Um momento Tão especial Em sua vida Olha só O nosso ponto De encontro Será aqui Na igreja Verbo da Vida Lapa Às nove horas Da manhã Para mais informações Procure Bete e Carlos Mude a história De alguém É isso mesmo Amados Quem lembra aqui Que recebemos Uma palavra Da grande pesca E adivinha Quem são os pescadores Sou eu E você Vamos convidar Pessoas Para receber Essa palavra Tão poderosa Que tem Transformado As nossas vidas É o nosso dever Levar o evangelho A toda criatura Vamos fazer A nossa parte Fala a verdade Depois da palavra No final do culto Basta aquela fome E aqui na nossa igreja Temos uma cantina Com coisas deliciosas Não perca a oportunidade De dar uma passadinha lá E dar uma conferida Ó Fica no primeiro andar À sua esquerda Não percam Amados E esses foram Os nossos avisos Depois não diga Que eu não te avisei Até mais Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabia que tudo Que é ao vivo É assim Aleluia Ao vivo A cores Amada É computador A gente depende De máquinas Não só dos homens Ali tem homens E mulheres maravilhosos Amada Que servem ao Senhor Com tanta graça Mas infelizmente Dependemos De todo um sistema Mas a gente Mas todo mundo Entendeu aqui Ai maravilha Deixa eu dizer pra você Quem é Essa profetisa Que virá pregar Domingo que vem Ela é simplesmente A minha professora A minha líder A autoridade espiritual Sobre nossa igreja Ela é supervisora Do ministério Verbo da vida Na região do sudeste Com o seu esposo Com o seu esposo Com o seu esposo Pastor Amaury Ele também Acredita que nós Vamos dar um jeito Pra ele também vir Antes dele voltar Pra Campina Grande Amém Estamos Tentando fazer Com que ele consiga A agenda dele Tá bem Recheada Aqui em São Paulo Então você Não perca Agora Ah então Aí eu vejo Amado Vem receber Da porção de manhã E da noite Quem aqui hoje Amado Recebeu de uma unção Poderosa Através do louvor Deixa eu dizer uma coisa Quem vai estar ministrando Hoje à noite Se ela já libera Amado Uma unção Como essa Num louvor Você imagina ela ministrando Se eu fosse você Amado Não ficava assistindo Televisão à noite Não Dezoito horas Eu estaria aqui Pra poder Receber disso Vai ser fogo puro Leia Mas é uma mulher Extremamente Doada ao Senhor A vida dela É de adoração A vida dela É de oração De dedicação Ao Senhor E eu tenho certeza Amado Que Deus vai fazer Coisas poderosas Essa noite aqui Vamos colocar em pé Cantina Lembra da cantina Ali ó Agora Pera aí Calma meu amor Agora nós vamos Cantar Parabéns Para o pastor E ele fez aniversário Também Então nós vamos Cantar Vamos tocar aí Um parabéns Para você E nós vamos Agora nós vamos Cantar Desejando aquilo mesmo Que nós Cremos Para ele Amém E o pastor E o pastor Logo em seguida É aqui É aqui É aqui Pode tirar a máscara Aí O pastor vai orar O pastor ora primeiro E a gente termina Encerrando Cantando parabéns Amém Amém Pai Pai em nome de Jesus Nós nos alegramos Pai Porque os teus filhos São preciosos Para ti E também Para nós Amém Pai nós Celebramos com eles Pai esse dia Este aniversário Pai Com alegria Porque o senhor É bom E tem acrescentado Cada dia mais Em suas vidas Eu declaro Tua proteção Tua graça Tuas bênçãos Pai Para que eles possam Ir ainda mais longe Mais alto Mais rápido Aos teus planos E propósitos Por isso nós celebramos Em nome de Jesus Amém Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida São crentes São crentes São crentes 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 E oram E oram E oram E oram E oram E fazem Jesus Sou Sou Tchau, tchau.